O progresso da humanidade em direção ao despertar está bastante fenomenal. O plano divino de Deus é que despertem e que sempre foi, desde o momento em que escolheram experimentar um estado irreal de separação da fonte, a fonte com quem todos são um. Portanto, é inevitável que despertem e, tudo o que podem fazer é escolherem quando isso será, quando escolherão abrir seus corações para deixar o amor entrar. Aqui, nos reinos não físicos ou espirituais, estamos plenamente conscientes do plano, observando seus progressos, desde o início, sabendo que seriam plenamente bem sucedidos, todavia, não compreendêssemos completamente com que rapidez seria levado à conclusão. Agora, a conclusão está muito próxima, de fato, muito mais próxima do que imaginávamos e, por isso, todos vocês na fisicalidade, na forma, devem ser calorosamente parabenizados. Todos estão fazendo um trabalho fenomenal. Neste momento, em todo o mundo, muita coisa que é muito perturbadora está surgindo para toda a humanidade. De fato, é muito doloroso e assustador para muitos de vocês. Aguentem aí. Todos vocês, sem exceção, estão mais plenamente com o amor, na medida em que a consciência de suas naturezas divinas se intensifica e, junto com isso, seus sentimentos de indignidade, de não serem suficientemente bons. Mesmo de serem pecadores que merecem punição, também, surgem em suas consciências. São pensamentos de um tipo negativo e muito auto-julgador que são total e completamente inválidos. Ao longo das eras, ao entrar e sair do sonho da irrealidade para aprenderem lições que, com muita orientação amorosa, optaram por colocarem seus caminhos de vida. É claro, cometeram erros e erros. Porque isso faz parte do ser humano na forma, aparentemente separado da fonte. No entanto, são todos irreais. Apenas pareciam acontecer, como as coisas acontecem nos sonhos e, lá no sonho, parecem totalmente reais, mesmo que nunca aconteçam porque os sonhos são irreais. E na realidade eles certamente nunca poderiam ser imaginados e muito menos acontecidos. Todos se lembraram de que são seres divinos perfeitos, permanente e eternamente um com a fonte, exatamente como foram criados. São amor e o amor é sempre total, total e mais alegremente amoroso de si mesmo a todo momento, em que é completo, e como não existe nada além de dele, nada mais é possível. Consequentemente, não pode haver nenhuma culpa, desaprovação, julgamento ou punição de qualquer tipo, porque esses estados são irreais e, portanto, não podem e não existem. Agora, o que está acontecendo é o surgimento em suas consciências de todos os aparentes erros, falhas e pecados que parecem que coletivamente cometeram, durante todos os seus tempos de vida anteriores, no ambiente real dos sonhos que, há muito tempo construíram para si. Apegaram-se a eles, embora estivessem profundamente escondidos dentro de si mesmos, negados, ocultos à vista, invisíveis e inacessíveis, porque reconhecê-los teria causado alguma dor e sofrimentos, incalculáveis e implacáveis, de uma ordem de grandeza tão grande que acreditariam firmemente que isso poderia destruí-los. Assim enterraram profundamente e negaram. No entanto, foi irreal. Consequentemente, permanecem perfeitos, assim como foram criados. Mas, como mantiveram todo esse medo, ódio, ressentimento e amargura profundamente enterrados dentro de si, isso bloqueou o amor. Quando se apegam a algum desses sentimentos, escolhem efetivamente não serem o amor. Ser amor significa estar total, totalmente e completamente, sem nenhuma exceção, aceitar e amar incondicionalmente a si mesmo e a todos os seres sencientes. No entanto, quando tentam estabelecer condições para ser amor, para oferecer amor, para ser amoroso, estão bloqueando porque não existe amor condicional, existe apenas amor. O processo de despertar é o surgimento em suas consciências humanas conscientes de todos esses pecados e erros, que parece que coletivamente cometeram ao longo das eras, para que possam reconhecê-los, perceberem que são irreais. Que na realidade o eterno estado de alegre existência, eles nunca aconteceram e nunca poderiam acontecer e, nessa plena consciência liberam aqueles sentimentos primordiais e totalmente inválidos de vergonha, culpa e indignidade. Como poderia algum de vocês, que são todos, sem exceção de qualquer espécie, as perfeitas criações divinas de Deus, os amados filhos de Deus, seres de infinita perfeição, criados como aquela fonte, que é amor é, de alguma maneira, indigna do amor a partir do qual e em que foram criados. Sendo um com Deus, são perfeitos e, portanto, tudo o que precisam fazer é deixarem de lado qualquer sentimento de culpa ou vergonha e permitirem que seus corações, que sempre são totalmente dignos de amor, se abram para recebê-lo, deleitarem, se com ele, compartilharem com todos com quem interagem de alguma forma. Fazer exatamente isso, leva a todos ao despertar, a lembrança completa e a participação plena na unidade que é Deus. Uma alegria infinita desse momento tão maravilhoso espero por vocês, seu amoroso irmão, Jesus.